Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá! Bem-vindo à aula 3 aqui do nosso mini curso de realidade aumentada da AirMedia. Bom, já instalou o aplicativo? Ok. Já criou a sua conta na AirMedia? Beleza! O que nós vamos fazer agora? Nós vamos instalar um pequeno plugin que vai no SketchUp, que com um clique ele vai jogar o seu projeto de SketchUp já direto na sua conta do AirMedia Studio para você finalizar a sua realidade aumentada lá, tá bom? Bom, você vai precisar entrar nessa URL, a URL vai estar na descrição abaixo do curso, tá? E olha só, aqui nós temos dois plugins, nós temos o plugin do AirMedia para o SketchUp e para o 3D Max, tá? Bom, com o 3D Max a brincadeira é mais séria, né? Porque é lá que a gente vai conseguir fotorrealismo, é lá que a gente consegue animação, é lá que a gente utiliza o V-Ray ou o Corona para gerar os arquivos em baked, né? Para a gente ter realismo, sombra, etc, tá bom? Não é o caso desse curso, nesse curso nós vamos ser práticos, a gente vai usar o SketchUp, né? Então você vai ter lá a sua melhor modelagem possível do seu projeto no SketchUp e lá a gente vai exportar direto para o AirMedia Studio, ok? Então repito, o AirMedia ele trabalha com arquivos SketchUp, trabalha com arquivos FBX, que é do universo do Autodesk, né? E ele tem outros tipos de importações, mas nesse caso nós vamos trabalhar com o SketchUp, ok? Bom, primeira coisa, entrou nesse link, download, vamos fazer o download do nosso, da nossa extensãozinha. Então tá aqui, né? Ele entrou aqui no oficial XStation SketchUp, a gente tem que obviamente logar, tá? Uma conta de e-mail, depois que você está logado, você vem aqui e faz o download. Dadão, e aqui embaixo, né? Quem está no Chrome vai ter aqui o nosso plugin. AirMedia plugin, ok? Ele está aqui. O que a gente vai fazer? Lá no SketchUp, a gente vai abrir o nosso plugin, tá bom? Então, abaixou, vamos abrir o SketchUp. Aqui no SketchUp. A gente vem em Gerenciador de Extensões. A gente vai instalar uma extensão. AirMedia plugin. Seleciona, dá a abrir. E depois na instalação, a gente vai conseguir vir aqui em AirMedia Tools. E aqui a gente tem o nosso kit aqui da AirMedia instalado, ok? Então só... Só recapitulando, vem aqui em Extension Manager. O AirMedia já está aqui, está Enable. Eu vim aqui em Install Extension, selecionei o arquivo, precisa estar logado, tá? E ele está instalado. Bom. Ok, uma vez instalado o pluginzinho do AirMedia, o que você vai ter que tomar cuidado agora? Aqui você tem um Export Selected, que você vai exportar só a seleção do que você fez, tá? Mas a gente não... isso não é importante agora. Nós vamos ativar. O que é importante agora é ativar esse plugin com a sua conta lá no AirMedia Studio. Vocês estão vendo aqui, olha, à direita? Aqui tem Plugins Token, que é necessário para exportar os modelos 3D do SketchUp ou do Max. E aqui, ó, tem um código, tá? O meu... você entrando no seu estúdio e vindo aqui em cima à direita, cada pessoa vai ter um código único. Esse código vocês vão ter que copiar, cada um tem o seu. Aí lá no SketchUp, quando você clicar em qualquer um aqui, olha, vamos supor, exporte todo. Ele vai pedir aqui o nome do modelo e ele vai pedir, caso você não tenha feito, se é a primeira vez que você vai fazer, você vai colar esse código que está aqui no seu AirMedia Studio, tá? Então, primeiro você tem que abrir a conta no AirMedia Studio, então essas aulas, elas são sequenciais, tá bom? Aí você vai vir aqui em perfil, em cima à direita, você vai copiar esse código e no SketchUp, após você ter feito a instalação do exportador, você vai dar um nome aqui, nós vamos abrir depois o projeto, tá? Que a gente vai usar como referência para esse curso. Mas o mais importante é você ativar. Quando você colocar aqui, né, dar um Ctrl V, né, do seu código e o nome, exportar, ele já vai exportar diretamente para o estúdio, tá? Isso eu vou fazer na próxima aula, tá? O mais importante nessa aula é a instalação do plugin, tá? Do plugin do AirMedia, e a ativação dele através do token que você encontra lá no AirMedia Studio, lá na sua conta, tá bom? Então, essa aula a gente vai até aqui. Foi a preparação, a instalação e a preparação do plugin do seu SketchUp para o AirMedia Studio. Na próxima aula a gente já vai fazer a importação, a gente vai abrir no SketchUp um arquivo e a gente já vai começar a trabalhar ele aqui dentro do AirMedia Studio, ok? Façam isso e até a próxima aula.